Olá, hoje no Política em Gotas vamos comentar sobre fake news. Começou essa semana uma comissão parlamentar na Câmara Federal para discutir as fake news. O primeiro problema é conceituar o que é esse fenômeno que ganhou as páginas dos noticiários de todo o país. Fake news são notícias falsas ou deturpação de um fato que é colocado como verdade. Foram muito usadas nas guerras e nas campanhas eleitorais de todas as formas. Panfletos eram jogados de avião no território inimigo para que se espalhassem notícias falsas ou deturpadas para a população, levando a ter informações e conceitos errôneos. Da mesma forma, impressos foram utilizados em campanhas eleitorais para disseminar falsos fatos sobre políticos e candidatos. O que assistimos hoje, através da internet, é uma explosão do uso dessas mensagens pela facilidade de produção e difusão por qualquer pessoa. Nesse universo estão vídeos e áudios adulterados em que a imagem de um indivíduo ou personalidade pode pronunciar um discurso ou um texto de forma fabricada. Fabricam-se fatos e versões completamente deturpadas e, com tal consistência de parecer verídico, que muitas pessoas passam a acreditar plenamente neles. O mais importante para que uma fake news se torne altamente prejudicial é a versão de um fato verdadeiro, onde, através dessa versão deturpada, se envereda para o caminho da inverdade sobre um fato verdadeiro. Isso coloca uma pseudo-credibilidade à versão, levando incautos até compartilharem e aumentarem a abrangência da fake news. Concluindo, chama-se fake porque são notícias e informações forjadas, falsificadas, alteradas, fabricadas e inventadas sobre fatos e pessoas. Pode-se pegar um fato verdadeiro e distorcê-lo, tornando o fato meio verdadeiro, meio falso. Pode-se inventar um fato. O problema não está somente em ser fake, mas no caráter maligno para destruir reputações. Usada nas campanhas eleitorais, a fake news pode ter tanto um sentido negativo, para prejudicar um candidato, quanto positivo, para fortalecer a imagem de um dos concorrentes. O mais importante para nós é que devemos ficar atentos e não acreditar em tudo que é veiculado, principalmente sobre políticos, candidatos e eleições. Checar em sites oficiais te dará a certeza de que a notícia é ou não é verdadeira. Aqui, Carlos Manhanelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia, presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Construtores Políticos, para o Política em Gotas. Legenda Adriana Zanotto